Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um paninho de boca, muito fácil de fazer para os amantes de cachorrinho Um paninho de boca prendedor de chupeta E ele é muito fácil de fazer, ele é forrado, mas o forro é opcional Se você não quiser, não precisa colocar, pode fazer direto na toalha E deixa eu explicar uma coisinha aqui para vocês Tem gente que me pergunta se não pode colocar assim o prendedor aqui Com esse cachorrinho com a cabeça para cima ou assim mesmo, colocar o prendedor aqui Por que eu coloco esse prendedor desse lado? Porque o bebê costuma sempre grudar no paninho Esse paninho aqui ele segura para chupar chupeta, então ele põe a chupeta na boca e fica segurando no paninho Ele até dorme, alguns gostam de cheirar, ficar cheirando o paninho Então para o conforto do bebê, para ele ficar confortável segurando esse paninho Então é bom que aqui onde ele segura não tenha nada, a aplicação vai atrapalhar No caso se ele for segurar aqui a mãozinha dele não vai dar, então vai ficar atrapalhando E assim fica mais fácil dele segurar chupando a chupeta e vai continuar o rostinho do cachorro aqui embaixo Vai sempre estar bonitinho aí o cachorro e não vai atrapalhar ele, o bebê Tá bom? E uma boa aula para vocês Então para nosso paninho prendedor de chupeta nós vamos precisar desse molde aqui do cachorro Um tecido de 32 por 32 do tecido atualhado e o mesmo tamanho de tecido fralda Eu vou estar utilizando no cachorrinho tecido plush, dessas duas cores, beige e branco Vou usar viés para pôr em volta, tecidinho preto para o nariz, papel termocolante para usar na aplicação Para começar a gente vai tirar os riscos aqui no papel termocolante Tchau, tchau 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 Essa aplicação do narizinho eu vou estar costurando ela aqui agora Vou passar uns pontos zigue-zague aqui em volta dela Aqui mesmo no papel termocolante Aqui no tecido plush branco Eu risquei o molde da orelha duas vezes E aí estou colocando aqui direito com direito com o plush beige Vou costurar em volta da orelha e desvirar Tchau 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 Deixar mais ou menos um dedo aqui para o viés. E agora eu fiz dois. Dois, desci da manta R2. Colocar um sobre outro e vamos colocar aqui embaixo. Por isso que temos que fazer um pouco menor para poder a colinha fechar ele, né? Sei lá. E a orelha a gente coloca aqui nessa curva com o branco virado para cima. Deixa eu ver se está tudo certinho. Então aqui para fazer a aplicação nós vamos usar a bege, a linha bege no bege, o branco no branco e o preto no olho. Vamos lá. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Agora aqui eu vou dar uma arredondada nos cantos, né? Colocar... Vou usar essa peça aqui, pode usar qualquer coisa aí redonda E vou riscar... Então aqui agora a gente vai colocar o forro... Quem quiser colocar o forro aí... A gente põe assim... Aqui na parte de baixo... Vou... Prender... E aí eu vou passar uma costura em volta toda, segurando as duas... E em cima desses riscos aqui... E em cima desses riscos aqui... Agora só falta colocar o viés... Eu vou colocar o viés em volta dele todo... E aí... E aí... E aí... E aí... Agora eu vou desvirar ele todo Arrumar Arrumar todo o viés assim e vou passar ferro nele aqui Fazer tudo bonitinho e vou passar ferro Aqui eu já passei ferro nela tudo, no viés todo, ficou arrumadinho E aí eu vou passar a costura aqui arrematando, a costura zigue-zague número 2 Então gente, eu esqueci, acabei esquecendo de fazer que tem que a gente fazer três pontinhos aqui Nas bochechinhas dele E como agora eu já coloquei o forro Era pra ter colocado antes, né? Que ficava mais fácil, mas tudo bem Ó, coloco uma linha Linha de crochê, agulha Eu vou colocar aqui, ó, pra esconder a linha Eu vou deixar ela aí dentro Acho que eu vou fazer um nózinho bem pequeno Fazer um nózinho bem pequenininho que dá pra esconder ali, ó Aí, ela não passa E deu pra esconder Pronto Escondeu Aí, vou Pegar a agulha assim, enrolar Duas vezes Uma Duas Vou enfiar Mesmo lugar Sair aqui onde eu quero fazer o outro Apoiando assim é mais fácil Duas vezes Vamos pro outro Agora, vou sair aqui no meio Tchau 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 E aí, só arrematar aqui, em cima da linha preta não vai dar pra perceber, pronto. E agora eu vou tá fazendo o prendendorzinho que eu cortei naquele mesmo tecido de plush, mesmo do cachorrinho, uma faixa de 4 cm de largura. Eu coloquei aqui uns 18 de comprimento, mas eu vou ver depois, eu vou cortar mais um pedaço, vou testar lá. E aí, eu vou costurar assim e desvirar, fazendo, formando um canudinho. Uma dica aí pra quem tá começando a fazer isso aqui, a... começando a costurar aí e nunca fez um negócio desse aqui, ó. Esses canudinhos pra desvirar mais fácil, você vem com a costura e costura um dos lados aqui, ó. Deixa o fundo fechado. Que facilita pra você virar. Pincel, aí fica mais fácil. Porque se você deixar aberto, aí fica difícil de desvirar. Então, aqui na parte de cima, no cantinho acima da cabeça do cachorro, ó, eu decidi que eu vou colocar assim, desse tamanho. Vou colocar um... Eu vou colocar um botão de pressão aqui, pegar. Então, eu decidi que ele vai ficar desse tamanho. Então, eu vou passar duas costuras aqui. Uma aqui, no pezinho do... Um aqui embaixo do viés e uma na pontinha. A de baixo, eu vou fazer um zigue-zague pra segurar esse tecido aqui. Ficar bem acabado. Vou fazer um zigue-zague aqui. Ficar bem acabado. Então, agora eu vou prender, porque o botão de pressão eu não posso colocar aqui em cima. Aqui ele só pega em lugar mais fino. Então, eu vou colocar abaixo o botão. E o outro aqui, só prender. Então, é isso aí. Você viu como foi facinho? Então, por hoje é só. Logo, logo, volto com mais vídeo. Beijo pra você e até a próxima. E aí E aí E aí E aí